Para aumentar as vendas, as lojas oferecem ofertas e atendimento diferenciado para conquistar o cliente. A partir do instante que vem essa pandemia, nós tivemos que nos aperfeiçoar em outros canais de vendas, que é justamente essa parte online, né, que tem ganhado força a cada dia, e é onde nós investimos em canais de vendas novos, que é justamente o Televendas Varejo, o online nosso, né. Então isso tem influenciado demais na conta do resultado nosso. Em Goiás, uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que entre maio e julho deste ano, mesmo com a pandemia, o comércio registrou um aumento de 26% nas vendas. O resultado positivo está ligado a vários fatores, entre eles o auxílio dado pelo governo federal. Essas pessoas realmente pagaram suas contas e ao mesmo tempo muitos deixaram uma parte para fazerem suas compras, né, e para comprar tanto o essencial como o não essencial. Este professor de pós-graduação precisou investir em equipamentos para as aulas não presenciais. O gasto com aparelhos mais modernos foi necessário para deixar as aulas mais dinâmicas. Houve a necessidade de comprar iluminação, computadores, câmeras, né, alguns se preocuparam em comprar, montar até um estúdio, né, montar aquele fundo de chroma key, para melhorar a qualidade das imagens dos sons das aulas. E foi justamente o chamado home officer que ajudou a aquecer as vendas. Devido à pandemia, o Brasil ocupa hoje o terceiro lugar no mundo no número de pessoas trabalhando em casa. E o comerciante teve que se adaptar a essa nova realidade para chegar até o consumidor. O diferencial das empresas, né, de sucesso, vamos dizer assim, é você ter um excelente atendimento presencial e dar essa oportunidade dos clientes adquirirem esses produtos em outros canais, que é justamente aquilo que nós estamos tentando buscar e aperfeiçoar a cada dia que passa mais. O presidente do Sindy Lojas acredita que a tendência é que o consumidor continue gastando mais até o fim do ano. Nós esperamos para o novembro agora, o Black Friday e depois o Natal, e com realmente um aumento nas vendas. Mas é bom fazer como esta aposentada, que não dispensa uma boa pesquisa para concluir a reforma que está fazendo em casa. Não comprar porque recebeu, o governo deu esse dinheiro, tem que comprar. Não, tem que, é o necessário, é o importante, é o que você precisa, com cautela e com cuidado.